E aí pessoal, quanto tempo, tudo bom? A gente já estava com saudade, graças a Deus a gente está trabalhando muito, isso é bom. E eu peguei meu primeiro resfriado do Canadá, depois eu conto essa história para vocês, porque hoje o objetivo do vídeo é outro. A gente praticamente terminou de montar nossa casa, nosso apartamento, né? Aí a gente queria comentar com vocês quanto a gente gastou. Bom, só para comentar que a gente está filmando aqui hoje do parque, que a gente filmou, acredito, no inverno, acho que tem o vídeo aí, né? Tem, tem. E era menos 30 graus a gente aqui do lado de fora, e hoje aqui está até que esfriou um pouquinho, está 17 graus, mas está um dia maravilhoso. Mas o sol está queimando, viu? É, o solzinho está quente. A gente vai pegar e vou botar o nome do parque aí para vocês daqui a pouco. É um bloco aqui da nossa casa. É muito bonito o parque aqui. Muito lindo, para andar de bicicleta, é um local fabuloso. Então, gente, a gente não comprou tudo de uma vez assim que a gente chegou, não. Até porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia demorar para ter emprego, porque como a maioria de vocês sabe, meu inglês é bem ruim. Agora que eu estou começando a pegar alguma coisinha, então a gente sabia que ia ser mais complicado para mim, como eu vim para trabalhar e o Rafael para estudar, ia ser mais complicado eu conseguir um emprego rápido. Então a gente não queria gastar tudo de uma vez. E, assim, vocês podem basear os nossos gastos como o ponto de partida, porque com certeza ninguém gastou menos que a gente. Então, o nosso princípio foi esse, né? Economizar o máximo e gastar o mínimo possível. O que você precisa para você chegar na casa? Em primeiro lugar, antes da geladeira, antes do fogão, você precisa de aquecimento. Ela já vem com aquecimento, finalmente. Claro, né? Que bom, né? A gente morre. Por sorte. Já vem com aquecimento, já vem com geladeira, já vem com fogão, já vem com água quente. Água quente. Então, você já tem o mais caro, você já tem o completo na casa. Isso, você tem que saber o seu limite. A gente veio aqui enfrentando, a gente sabia que a gente ia enfrentar qualquer coisa para continuar aqui. Então a gente veio com uma coisa na cabeça, vamos gastar só o suficiente para a gente não passar sufoco lá. Somos só nós dois, a gente não conhece ninguém lá. Estamos caindo de paraquedas, né? Depois que a gente já tinha conseguido emprego e tal, aí a gente voltou de novo na IKEA para comprar coisas assim para deixar a casa mais organizada. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a nossa casa por dentro, como ficou. Gente, vamos começar aqui mostrando a casa para vocês. Essa aqui é a segunda saída, essa aqui é a primeira. Rafa, vamos nos guiar nessa incrível jornada por essa casa gigante. Bom, nesse vídeo a gente também vai estar mostrando com mais detalhes os preços aqui das coisas que a gente comprou inicialmente e até hoje, né? O que a gente pagou aqui por tudo na nossa casa. Bem, aqui é a nossa cozinha. Vamos começar pela cozinha, né? Bom, a gente vai começar com os eletrodomésticos da cozinha. Inicialmente, cafeteira, está logo aqui atrás de você. A gente comprou ela por 15 dólares. Esse moedorzinho foi 13 dólares. A torradeira foi essa daqui da Black & Decker, ela foi 19 dólares. Esse grill de pão, 13 dólares também. Nosso faqueiro custou 10 dólares, mais algumas colheres de pau, algumas colherzinhas diferentes que a gente comprou. Então, mais 15 dólares. Nosso jogo de panelas custou 80 dólares. Está guardadinho. Essa panela de arroz a gente acabou de comprar, também pagamos menos de 13 dólares, né? Foi na faixa de 12, alguma coisa, né? Vamos botar 13 dólares também. Certo? Esse liquidificador a gente não vai colocar ainda, porque a gente comprou ele usado. Mas é um liquidificador muito bom. Como vocês podem ver, a casa já vem com fogão e geladeira, né? Então, vamos seguindo. A primeira parte já foi aqui. Ah, não falei sobre os pratos, né? Os pratos são muito baratos. A gente comprou os pratos modelo IKEA, mas foram bem baratinhos, 70 centavos cada um. Eu vou colocar aqui todo o jogo de pratos e canecas por 8 dólares, certo? São bem simples, mas são bonitinhos. Vamos ver. Vamos lá. A mesa. Essa mesa custou 40 dólares. O conjunto de cadeiras. Nós compramos 4 cadeiras. Nós pagamos 32 dólares nas 4 cadeiras. Aí agora a gente vem aqui para o rack. Esse rack custou 55 dólares. Essa mesa de centro custou 10 dólares. Os abajures. Abajurs. Nós compramos 2 abajures desse. 2 abajurs desse. E 2 para o quarto. Ih, não sabe mais falar português. Esses dois abajures. Cada um deles foi 10 dólares e o do quarto foram 5 dólares. Então, soja de abajur, 30 dólares. Quarto. Antitipo quarto, só complementando. A gente comprou também um aspirador de póker, que é muito essencial. Um ventilador e um steamer também. O aspirador custou 34 dólares. O steamer 69. E o ventilador 19 dólares. Aqui é o steamer. A gente acabou de comprar o steamer. Isso tudo a gente foi comprando devagarzinho, tá gente? Vamos lá. Ok. O colchão. Nós pagamos 100 dólares. Criado mudo. Nós pagamos nos dois criados mudo 120 dólares. E, recentemente, agora, a gente acabou de comprar uma mesa de computador. Que é a... O abajur, esse aqui que a gente... Aquele outro que a gente estava falando. E a mesinha. Mesinha custou 145 dólares. A gente comprou a mesa, mas essa... Esse negocinho aqui que eu esqueci o nome. Ah, essa... Esse gaveteiro junto, né? Essa mesa, na verdade, ela foi feita para ter 5 pés. Mas a gente comprou os pés também, caso a gente queira tirar o gaveteiro e colocar os pés. Então, por isso, ela saiu 145. Ela era para ter saído 135. Mas, enfim. A gente achou que foi uma compra interessante. E agora vem os usados, né? Como vocês podem ver, essa cama aqui, ela foi o... Essa cabeceira de cama, ela é usada. A gente comprou também o box da cama usado. E os pezinhos dela usados também. Não dá para mostrar aí, né? Usado, a gente também comprou o sofá. A gente já mostrou, né? Já mostramos, né? Isso. Aquele ar-condicionado ali não é da casa, não. Ele é meio que... É alugado, né? É, alugado. Só para... Por 20 dólares por mês, o nosso locatário, ele alugou para a gente. Bom, esse liquidificador... Mostra aqui por fora para eles. O liquidificador, a cama, junto com o sofá, tudo saiu por 110 dólares. Ok. Eu ainda não vou botar esse valor, não. Certo? Porque, até então, tudo que a gente falou, a gente não incluiu taxas. Certo? Então, deu 830 dólares aqui nas contas que eu fiz. Vocês devem ter feito também junto. Então, deu 830 dólares mais os 13% de taxas. Que deu, no total, 937 dólares. Pode entrar alguma coisinha pequena aí, por exemplo, aquelas caixinhas. Algumas caixinhas aqui embaixo também. Que a gente não colocou aí, mas a gente colocou só os móveis mesmo. Essas caixinhas pequenininhas aqui a gente comprou no Galarama. Essa televisão também foi uma aquisição bem recente nossa, né? Enfim, não vamos entrar nessa conta, né? Mas, só das compras da casa, nós mobiliamos a casa com 937 dólares. E agora vem os usados, né? O que que inclui os usados? O sofá, como ela disse, é aquele liquidificador com copo de vidro, muito bom. E algumas outras coisinhas que a gente comprou também, né, Jéssica? Não, mas ela não chega nem... 110 dólares. Total das nossas compras, todas para mobiliar a casa, 1.048 dólares. Isso aí. E tem um pessoal também que perguntou quanto a gente gastou nos casacos daqui. Eu tenho mais ou menos aqui, peraí. As roupas de inverno. A gente gastou em todas as nossas roupas 466 e 19. Contando com bota, contando com tudo. É, a gente não considerou aí computadores que a gente precisou comprar logo no início. A televisão, né, porque são coisas bem pessoais. Mas me fala só o valor para eles terem noção do computador. Bom, o computador foi uma coisa interessante, porque eu queria um computador que eles tinham no mostruário, mas não tinham na caixa guardado. E aí o vendedor falou para mim, bom, já que nós não temos esse computador que você está querendo, eu posso vender esse para você com 50 dólares de desconto. E ele na época estava por 550 dólares. Aí ele baixou para 500 para mim. Só que uma semana depois eu voltei na loja e esse mesmo computador tinha baixado para 350, 370 dólares. E eu fui questionar o vendedor. E o vendedor falou para mim, bom, você está com a sua notinha? Bom, por acaso eu estou com a notinha. Bom, toma aqui o seu dinheiro de volta aqui, que você pagou a diferença. Então o computador saiu por 370 dólares, mais ou menos, né? Logo em seguida compramos o da Jéssica. Que é mais bonito. Foi 350 dólares também, não é, Jéssica? Eu vou abrir aqui. 350 dólares. Então só em computadores os dois aí foram por 700 dólares. A televisão, ela entrou em promoção no Walmart por 380 dólares, 389 dólares. Isso vocês têm que considerar as taxas, tá? Bem, então considerando os dois computadores, a televisão e a televisão, nós chegamos no valor de 1.230 dólares e 57 centavos, já com as taxas. Somado ao valor dos móveis da casa, nós pagamos um total aí de 2.300 e poucos dólares, com tudo que a gente comprou até hoje. Faltou aqui, talvez, colocar o PlayStation. O PlayStation custou 350 dólares, mas ele sempre entra em promoção por 300 às vezes. Bom, mais 13% de taxa, 395. Então a gente pode chegar aí no valor de 2.600 dólares, que a gente gastou total para mobiliar a casa, incluindo televisão, incluindo PlayStation, incluindo computadores, incluindo eletrodomésticos, incluindo tudo que vocês veem. A mais do que vocês vão ter vai ser somente roupas, roupas de cama, que a gente não incluiu nessa conta também. Mas basicamente é isso, vocês compram tudo, tudo com menos de 2.500 dólares. Esse aqui é o parque que a gente veio gravar. A montanha mais alta de Sandberg. A montanha. Muito bonito aqui, gente. Então, gente, muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.